Agora o Mulher.com volta a falar sobre alguns desconfortos relacionados ao aparelho digestivo. Gastrite. Conheça mais sobre esse assunto com o médico gastroenterologista Dr. Fabrício Bossi. Dr. Fabrício, mais uma vez obrigada pela presença. Eu que agradeço, agradeço aos telespectadores aí que estão interessados no assunto da gastroenterologia. Um assunto hoje que mexe com todo mundo. Desperta muitas dúvidas e curiosidades, né doutor? Com certeza, até por informações trocadas mesmo, né? A gente vê hoje muita gente acessando a internet, ficam desesperados com algumas informações, então estão certos. Recebe alguns sintomas diferentes, vai na internet e já acha... No doutor Google. Exatamente, então vamos esclarecer todas as dúvidas e as reais preocupações em relação a gastrite. Doutor, primeiro lugar, o que é gastrite? Bom, o termo gastrite até hoje, ele é um termo na medicina controverso, não se chegou a uma caracterização em si do que significaria uma gastrite. Ela é estudada desde 1728, começou a ser estudada por um médico, Stahl, onde ele biopsiava o estômago de necrópsis. Então, daí via na lâmina histológica várias alterações, mas foram combatidas porque eram tecidos de pessoas já mortas, né? Também, depois disso aí, se progrediu fazendo-se experiências durante cirurgias, faziam-se biópsias do estômago, durante uma cirurgia qualquer do estômago, quando eram retiradas peças do estômago, né? Um pedaço do estômago, mas também foi muito combatido porque tinham muitas doenças do estômago, o paciente tinha outros adoecimentos que levavam ele à cirurgia. Então, o fato de fazer biópsia depois da cirurgia também complicava bastante. Em 1940, começou a se fazer biópsias às cegas, passavam-se umas pinças específicas pela boca e se faziam biópsias do estômago às cegas. Também foi bastante combatido porque você não especificava o local do estômago que você estava biopsiando. Só se foi ter uma ideia do termo gastrite mesmo com o advento da endoscopia, né? Na década de 60, onde você passa um aparelho sobre uma técnica específica, né? Muita gente já conhece. Nessa técnica, o aparelho tem uma visão direta da mucosa do estômago e são feitas biópsias, direcionadas. Você vê uma área avermelhada do estômago, você vai lá e biopsia, você vê erosões, vê uma úlcera, vê qualquer alteração que não seja uma mucosa lisa, brilhante, de coloração rosa. E uma coisa, e isso até hoje é muito difícil, conjugar a gastrite, a alteração que o endoscopista vê com a gastrite, entre aspas, do paciente. O paciente, ele tem um desconforto abdominal, ele tem náuseas, ele tem um empachamento, ele tem vômitos e ele leva em consideração, ele usa todos esses sintomas com o termo de gastrite. Já eu estou com a gastrite. Qualquer desconforto, ele... Muitos sintomas vagos ou sintomas efetivos como náusea, vômito, ele interpreta como uma gastrite. Então, a gente fala que tem a gastrite do paciente, tem a gastrite do endoscopista, que são as alterações que ele vê no ato da endoscopia. Nós temos a gastrite do patologista. Quando o endoscopista faz a biópsia, manda para o patologista, o patologista vai analisar o tipo de célula e de alterações nas células que estão ocorrendo naquele pedaço que foi retirado. Doutor, o que causa, na maioria das vezes, a gastrite? Bom, hoje em dia o que a gente tem feito é separar o que a gente vai chamar de gastrite de um outro termo, que são as gastropatias. Quando a gente fala em gastrite, a gente está falando de alterações na mucosa do estômago, alterações de infiltração de certas células, que são os leucócitos neutrófilos. Isso a gente vai chamar de gastrite. Com alterações de reparação, de cicatrização daquela área que estava inflamada, o patologista vê um processo inflamatório, ele vê um processo de restauração daquela célula, daquele local, então ele vê um processo de regeneração epitelial. Existem alguns termos que os patologistas usam como termos de uma parte da célula, uma perda foveolar, da parte foveolar que as células do estômago têm, uma perda de uma substância chamada mucina também. Isso se dá o nome hoje de gastrite, que ela pode ser aguda ou pode ser crônica. E as gastropatias são alterações que a mucosa do estômago tem diante de algumas interações com substâncias no meio ambiente, com tóxicos, com álcool, por exemplo, com a própria bile que vem da vesícula biliar e é recogitada para dentro do estômago, ela pode causar lesão. Que aquele alimento, aquela substância vai irritar, digamos assim, essa mucosa. Mas não vai inflamar. Mas não chega a inflamar. Se acontece a inflamação, aí acontece o diagnóstico de gastrite. E aí, o que que importa hoje no termo gastrite? A gente falar da bactéria do Helicobacter pylori, que é a tão conhecida bactéria que causa gastrite, que causa úlcera, que em algumas situações específicas, isso é muito importante ficar claro hoje para o telespectador, que o Helicobacter pylori, ele é descrito assim como... Ele não é uma bactéria... Ela não é uma bactéria comensal. Ela não está ali de bobeira no estômago sem fazer nada. Ela provoca alterações mesmo, causa mutações na mucosa do estômago. Todas as pessoas estão sujeitas a ter essa bactéria no estômago? 80% da população do terceiro mundo tem a bactéria. Mas não são todas as pessoas que vão desenvolver doenças por causa da bactéria. E em alguns casos específicos, em quem tem, por exemplo, um parente em primeiro grau que teve câncer de estômago, quem são os seus parentes em primeiro grau? Seus pais, seus irmãos e seus filhos. Estes são os parentes de primeiro grau. Quando você tem um paciente com um parente de primeiro grau que teve um câncer de estômago e você tem a bactéria, por exemplo, esse tipo de pessoa tem que ficar com um acompanhamento específico, tratar a bactéria, no caso. Por quê? Porque ela pode induzir câncer nesses tipos de pacientes. Não são todos. O endoscopista vê logo num paciente que tem uma gastrite e que tem a bactéria presente qual provavelmente aquele paciente que pode estar seguindo um caminho de poder desenvolver um câncer de estômago. E aí, triar ele para uma vigilância mais específica, uma vigilância mais curta, ou seja, de tempos em tempos fazer o exame, que são aqueles pacientes, quando o endoscopista faz o exame, ele vê uma atrofia. Porque o estômago tem pregas, ele é todo enrugado. E isso é o normal e é o correto do estômago. É onde são as células, onde são produzidos o ácido clorídrico. Então, essa parte do estômago, que é o corpo do estômago, é todo enrugadinho, cheio de pregas. No paciente que tem atrofia, essas pregas vão ficando adelgaçadas, vão ficando lisas, vão perdendo esse pregueamento, vão ficando muito esbranquiçadas, perdem a coloração rosácea que elas têm. A gente vê muito a vascularização que está na submucosa, abaixo da mucosa, a gente vê as veias, vê as artérias. Isso é um sinal de atrofia. Aliás, é a única condição que a gente tem no estômago que a gente consegue chegar muito perto do que o patologista vai falar. Por exemplo, isso aqui é uma gastrite atrófica. É a única condição que a gente consegue ter certeza que aquilo ali é uma gastrite atrófica mesmo. Esse tipo de paciente, por essa atrofia, ele está num caminho que pode desenvolver o câncer do estômago, se ele tiver toda essa alteração genética dos familiares e se tiver a presença do helicobacter pylori.